O que o Zé vai lá no coração, o seu morrião, o que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam. O que o Zé vai lá no coração, serganizam.